Olha só, a gente conseguiu encontrar aqui então um Ceratossauro que tá agachadinho ali e também tem dois Pax Cefalossauros. Eu acho que aquele Cerato tá com a perna quebrada, não tenho certeza. Eu acho que não, na real. Não, ele tá tomando água, ele não dá pra saber ainda. Mas... Pode ser que ele esteja tentando caçar aqueles Pax Cefalos ali, não sei. Ah não, não tá não. Tá não, tá bem. Ele tá bem. Inclusive ele tá ameaçando aqui o filhote, ele viu a gente. Tá, eu vou pegar ele pro nosso filhote poder se alimentar. Olha, ele tá indo na carcassinha ali, ó. E opa! Oh! Que isso? Que isso? Nossa! Então tá, né? Tudo bem. Bem louco! Os Pax Cefalos seriam correndo. Olha lá eles, ó. Fugindo. Tiveram sorte que a gente quis pegar o Carnívoro primeiro. Até porque ele poderia atacar o nosso filhotinho, então, né. Foi bom, foi bom. Isso aí. O Márcio correndo na frente. É que é reflexo, galera. Reflexo. Foi mais veloz. Tá, vou sentar aqui do lado agora. Esperar o filhote... Na verdade, nosso pai aqui. Do nosso filho se recuperar da corrida. Depois a gente vai atrás dos Pax Cefalos, caso acabar aqui a carcaça rapidamente. Doze segundos depois... Tem um alossauro bem agachadinho ali em cima, ó. Tá só observando. Ih, rapaz. Se levantou. Vai fugir? Nosso macho aqui já tá ameaçando ele freneticamente. Nós também vamos ameaçar. Vai pra lá. Vai tá só olhando. Ameaçou de volta. Mandou um grunhido. Tá, vou deixar ele ali. A gente ainda tá com a nossa carcaça, então nem dá pra ir pra cima dele. Ih, olha só! Chegou um estego aqui do nada. E aí, estegão? Eu ia aqui tomar água ou comer? Mandar um grunhido. Uma amizade. Que isso? Que agressividade é essa? Cara... Ô, 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 ô. Opa, opa. Tá chegando muito perto. Tá chegando perto. Olha só. Enquanto eu tava olhando aqui pro estego, ele tava chegando na maciota. Eu acho que ele queria tomar água. Não tenho certeza, mas... Mesmo assim. Eu acho que ele... Caraca! Quebrou a perna. Quebrou a perna. Ih, o que foi isso? Outro halo! Ah, não. Ah, não. Ih, rapá. Chegou um halo. Ele escutou o grito aqui do alossauro. Ah, será que eles estavam se encontrando? Pode ser mesmo. Ih, rapá. Vamos deixar pra eles a carcaça. Não quero arriscar o filhote. Ó, tô vindo ameaçando. Ah, não. Vambora. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar. Vou mandar um 4 aqui. Um socorro. Ainda mais que o nosso pai tá com a perna quebrada. Tem isso, né? Nosso pai não, né? O pai dos nossos filhos. Tá com a perna quebrada. Até o estego saiu correndo. Corre, negada! Só isso, estegão. Vamos vazar. Ih, olha só. Ô, 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 ô. Calma, calma. Tem comida ali, calma. Calma. Vocês já tem comida. Que isso? Eles querem mais? Isso aí, vamos pra lá. Eles estão decidindo aí no que fazer. Ó, foram pra cima ali. Tá, estão comendo. Vem. Vambora, vambora, vambora. Isso aí, vem. O estego ali. O estego, acho que ele quer tomar água. E ele tá com medo de nós. Tipo, algum de nós pode atacar ele, sei lá, né? Eu tô em dúvida ali se ele vai tomar água ou não. Ele tá tomando. Beleza. Vambora. Vambora. Ô, 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 ô. Qual é que é? Toma, mordi. Mordi de novo. Ah, toma essa. Eu correndo. É, que que é isso? Dá o fora daqui. O cara veio aqui querendo morder. Tomou só duas na cara ali e já era. Deitou. Quase deitou, na verdade. Deitou pra descansar agora. Tá, vamos ficar aqui junto com o nosso macho. Vou ficar deitado aqui junto com ele. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eles vão atacar a gente de novo. Eles vão tentar. Até eliminar o filhote. Ele só não foi pra cima do filhote porque eu mordi ele. Eu acho, né, pelo menos. Certamente que sim. Olha só. Começaram a ameaçar a gente de novo. Tão vindo. Pelo menos um. Tá vindo a maciota. O outro ali provavelmente tá bem ferido. Eu não sei se foi aquele que a gente atacou. Aquele que tá deitado. Ou foi mais aquele ali, ó. O mais pretinho. Que tá vindo pra cá. Ele parou, ó. Tá dando umas ameaças já. Ameaça de volta. O nosso macho aqui, ele ainda tá meio feridão. Então eu não sei se é bom a gente lutar com os alossauros. Ah, vamos embora. Sério. Vamos embora. Até porque a gente tá com o filhote, então... Vamos mandar aqui um socorro. Olha só. Ó. Tão vindo, véi. Eles não vão desistir. Eu falei. Falei que eles iam querer expulsar a gente ou atacar. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar. Olhar pros lados aqui, claro. Tem sempre que ficar atento, porque nunca se sabe. Ih, olha só. Tão aqui já. Ah, não. Vai pra lá. Ih, rapaz. Não posso deixar o filhote sozinho aqui. Sai. Ah, vou ter que pegar. Toma. Toma. Eliminei um. Vai, eliminei... Ai. Boa. Uma dádiva dos ninjas. Aê. Ah, tinha acabado... Ah. Tinha acabado a carcaça do Cerato. Não tinha visto. Olha só. Por isso que eles vieram pra cima. É, mas toma. Bem feito. Ninguém mandou. Aqui, ó. Missou completa. Tipo, eu sei que o Alberto consegue lutar com o Alo. Só que eu não queria arriscar o filhote. E também, o nosso macho aqui já tá... Ele já tava, na verdade, meio machucado. Então, por que o filhote tá incomodando o Estego de coitado? Calma aí, Esteguinha. Fica de boa. Aí, ó. Agora eu posso tomar água em paz. Aê, galera. Tranquilo. A gente ia embora, mas já que aconteceu isso, a gente fica aqui, né? Vamos ficar por aqui. É um bom lugar. A gente já achou... Aqueles Pax Cefalos. Também o Cerato que a gente caçou ali. Calma, Estego. Calma. Fica tranquilo. A gente não tá fazendo nada. Só estamos aqui de boa. Sai da minha propriedade, Larme! Agora vamos ficar deitado aqui de boa. E descansando. Cadê o pai dos nossos filhos? Já sumiu. Comprou cigarro. Solidade. Eita. Que viagem é essa, véi? Eita. Nossa, que que é isso que tá vindo, rapá? Que que é isso? É dali, ó. Ó. Tô vendo a movimentação. Acho que vai escapar dos meus olhos. É um espinão. É só isso que faltava, meu. Dois espinos ainda. Ô, filhotinho! Filhotinho vindo bolado, véi. Relaxa aí, filhotes. Que isso? Calma, calma, calma. Ô, 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 ô. Muito perto. Sai daí, filhotes. Corre, corre, corre. Que isso, espino? Sai daí. Ó, o espino seguindo aqui, ó. Que isso é nêmesis agora? Já tem comida ali, rapá? Come, vou te comer. Vou te comer. Nossa, ele não tá cansando, véi. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Já entendemos. Já entendemos. Eu que não vou lutar com o espino, até porque, tipo... Caraca, ele tá expulsando muita gente. Ele quer expulsar mesmo. Tá, beleza. Saímos do território que ele roubou de nós. Até o estegão lá, correndo. Coitado do estego, véi. Tá tonto já. Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se cada alguém me... Querer me prosticar, querer me matar. Bom, galera. A gente vai sair daqui, então. Já que a gente foi expulso por... Um espino adulto e um filhote que chegaram do além. Mas acontece, né? A gente não ia lutar com eles, até porque... Como eu já havia falado antes. O nosso pai aqui do nosso filho tá machucado. E também a gente tem o filhinho aqui. Não queremos envolvê-lo em grandes batalhas. Não por enquanto. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. O outro tá afiando ali a boca na árvore. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Fui! Vamos vendo uma vida nômades. O outro tá afiando ali a boca na árvore. O outro tá afiando ali a boca na árvore. Legendas por TIAGO ANDERSON